Uma ação de conscientização com o intuito de combater o trabalho infantil foi realizada em Governador Valadares. Dia 12 de junho é oficialmente a data que marca o combate a essa prática. Diversas instituições se reuniram para alertar que o trabalho infantil ainda é uma realidade. A ação de conscientização e combate a essa prática aconteceu na Praça dos Pioneiros, no centro de Governador Valadares. Os brinquedos infláveis, apresentações culturais da APAI e da APOSVALE fizeram parte do evento que chama a atenção para as comemorações do Dia Nacional de Luta para a Erradicação desse tipo de trabalho. De acordo com os últimos dados disponíveis sobre o trabalho infantil no país, os da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE, em 2019, havia 1 milhão e 700 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho. Só em Minas Gerais eram pelo menos 288 mil. Isso conforme o FNPET, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Dia 12 de junho é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Como nós temos um feriado prolongado na cidade, nós adiantamos essa ação para hoje, mas vale ressaltar que durante todo o mês estão sendo feitos momentos de conscientização nas escolas, blitz na rua, para conscientizar a população e as crianças do que é o trabalho infantil. A secretária explica que na cidade há uma dificuldade de notificação por muitos casos serem velados. O trabalho infantil, na maioria das vezes, a criança está sofrendo outras violações também. Então ele dá a entrada para a gente no CRAS ou no CRES como outra forma. E aí durante o acompanhamento da equipe que aí identifica. Então não é só trabalho infantil, existem outras negligências. A desigualdade social ainda é um dos principais motores do trabalho infantil. É o que apontam as instituições da rede de proteção à criança e ao adolescente. São muitos os exemplos de crianças que abandonaram os estudos. E mais do que isso, o sonho, a possibilidade de ter um futuro melhor, um futuro de oportunidades por causa do trabalho. Ela tinha muitas coisas para fazer em casa, né, porque os pais delas estavam despregados. E aí, às vezes, ela faltava muito na escola para poder vender na rua, assim, para ajudar em casa. E até que chegou um dia que ela saiu da escola e esses dias para trás eu encontrei ela na rua, vendendo bala, essas coisas assim. Ela saiu da escola por conta que tinha que ajudar os pais. A estudante Marisa está atenta quanto ao lugar certo que a criança deve ocupar. Eu acho que criança tem que brincar e estudar, focar nos estudos. E por falarem atenção, esse recadinho aí, ó, da criançada, é para todo mundo gravar e não esquecer mais. Não trabalha com o tio!